Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Eu queria convidar você a refletir comigo sobre uma questão que tem me perseguido. Eu tive acesso a determinadas informações e aí eu fiz uma reflexão e essa reflexão tem me perseguido nos últimos dias. E é uma reflexão bastante curiosa acerca do comportamento brasileiro, que é um país, de certa forma, um dos mais homofóbicos do mundo. Algumas pesquisas vão colocar o Brasil como o país mais homofóbico do mundo. Isso chama muita atenção, porque existe uma outra pesquisa que contradiz isso absolutamente. E, de fato, a questão da homofobia no Brasil é um assunto muito latente, inclusive é um assunto recorrente aí nas eleições presidenciais e o Brasil tem uma onda de conservadorismo recente, né? Que a gente pode observar isso do ponto de vista antropológico, que é uma questão muito curiosa. E eu quero tratar sobre tudo isso, porque o que eu vou falar aqui nesse vídeo vai fazer você refletir sobre todas essas questões. E eu quero interpretar isso à luz da psicanálise, tá? Eu quero apresentar um conceito para você aqui nesse vídeo, que é um conceito, é um mecanismo de defesa do ego e você vai poder aprender um pouco mais sobre psicanálise se você estiver estudando. E se você já conhecer esse mecanismo de defesa que a gente vai falar aqui, então você pode discutir aqui com a gente, né? Eu convido você a participar do debate aqui nos comentários aqui abaixo, tá? E se você gosta de psicanálise, então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Então vamos lá. Existem várias pesquisas que vão indicar o Brasil como ser o país mais homofóbico do mundo, né? Algumas pessoas vão debater essa ideia e vão dizer assim, não, não tem como o Brasil ser o país mais homofóbico do mundo, porque existem países que, se a pessoa se declarar como homossexual, ela vai sofrer uma pena de morte. A gente poderia discutir isso aqui no Brasil, né? Porque assim, pena de morte no Brasil existe ou não existe? Na minha opinião existe, mas não é o Estado que aplica essa pena de morte. Então essa é a primeira contra-argumentação que eu queria trazer aqui. Pena de morte no Brasil existe para homossexuais, é só você pegar as estatísticas que elas não mentem, né? Mas alguém também pode chegar e falar o seguinte, eu fui pesquisar no Google e vi realmente que o Brasil é colocado como o país mais homofóbico do mundo, mas em contrapartida, as organizações que fizeram, que patrocinaram esse tipo de pesquisa são organizações que fazem parte do grupo LGBTQIA+. Ok, e aí eu tenho uma outra contra-argumentação, levando você, convidando você a refletir e dizendo o seguinte, ok, mas e os casos que são subnotificados? Você está considerando homofobia só aquela pessoa que mata? Ou aquela pessoa também que aplica violência psicológica? A violência psicológica e, por exemplo, a discriminação no mercado de trabalho, a discriminação na própria família é considerada também homofobia ou não? Porque se a gente for levar para esse campo daí, a gente pode ter, eu vou dar só um pausa aqui, porque tem uma ambulância ou uma polícia passando aqui perto, só um chatinho. Bom, então voltando para o nosso assunto, eu queria dizer que os casos que são subnotificados também são diversos, inclusive eu tenho uma suspeita que seriam a maioria dos casos de homofobia são subnotificados, porque a maioria dos registros que se tem são de violência quando a violência realmente é uma violência muito considerável, muito agressiva, muito evidente. Mas e as violências psicológicas que homossexuais sofrem na sua própria família, no mercado de trabalho, nos colégios, nas universidades? E a violência, por exemplo, a discriminação que os homossexuais sofrem dia a dia, principalmente no mercado de trabalho e na sua própria família? Então, assim, a gente pode considerar, sim, facilmente que o Brasil é um dos países mais homofóbicos do mundo, se não o país mais homofóbico do mundo. Isso me chama muita atenção, porque agora, na nossa sociedade, a gente tem uma possibilidade de entender melhor a psique humana através de um indicador que não existia antes. Em toda a nossa civilização, não existiu a possibilidade de a gente ter acesso aos algoritmos da internet. Como a nossa pós-modernidade tem essa relação com a internet muito intensa, e através da internet a gente deixa muito evidente os nossos comportamentos e as nossas preferências, inclusive a área de marketing digital utiliza isso com muita maestria, né, para indicar para a gente produtos que têm a ver com aquilo que a gente goste, e você já percebeu isso, eu tenho certeza. Então, o que é que acontece? A partir desse princípio, a gente tem uma ideia do comportamento das pessoas na internet e até mesmo aqueles comportamentos que elas desenvolvem, elas apresentam quando ninguém está por perto. E esses algoritmos dizem que o Brasil é um dos países que mais consome pornografia homossexual e o país disparadamente que mais consome pornografia trans no mundo. Então, você tem aí dois dados que, aparentemente, eles são paradoxais. Primeiro, o Brasil como sendo um dos países mais homofóbicos do mundo, e segundo, o país que mais consome pornografia trans. E aí a gente fica com aquela questão, bom, o que é que está acontecendo, né? Ainda mais se você levar em consideração toda essa onda de conservadorismo que vem para o Brasil, inclusive até acompanha certa parte do mundo aí. Toda essa onda de conservadorismo e de um discurso sobre a família tradicional brasileira e todo esse discurso, por exemplo, que é veiculado por alguns apresentadores de televisão e que as pessoas aplaudem esse tipo de discurso, mas, em contrapartida, o Brasil, os algoritmos não mentem, o Brasil torna-se o país que mais consome pornografia trans, né? Eu quero levar uma reflexão. Aqui, na verdade, a ideia desse vídeo aqui é trazer uma provocação mesmo para a gente pensar até que ponto a gente está olhando para dentro da gente e eu quero trazer essa reflexão à luz da psicanálise, né? Que é o assunto principal aqui do nosso canal. Só para você ter uma ideia, por exemplo, os algoritmos hoje provam que a grande, a esmagadora maioria dos evangélicos consomem pornografia regularmente. Então, isso são dados do algoritmo. Você faz uma pesquisa na internet e você consegue ver isso. Tem até canais cristãos que fizeram pesquisas, por conta própria fizeram pesquisas e acabaram percebendo. Eu posso te dar uma dica aqui, caso você seja evangélico, lá no canal Diz o Scope, né, do Douglas Gonçalves, eu acho que é esse nome, no canal Diz o Scope você vai ver ele falando sobre o consumo de pornografia. Coloca lá alguma coisa pornografia, Diz o Scope, que você vai ver lá ele falando sobre isso. Acho que foi uma pesquisa, inclusive, até que ele se deparou um pouco antes de fazer esse vídeo que ele vai dizer que a maioria dos evangélicos consomem pornografia regularmente. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando porque agora a gente tem dados do algoritmo. E antes a gente não tinha, durante toda a história da civilização, a gente não tinha. A gente tinha, na verdade, o discurso das pessoas e a gente tinha o comportamento que era apresentado para as pessoas. Agora a gente tem um algoritmo que fala sobre o comportamento humano quando, na verdade, muitas vezes ele não é apresentado para a maioria das pessoas. Então, a coisa é eu dizer que o Brasil, estatisticamente, através dos dados de violência psicológica, discriminação e violência física, por exemplo, é um dos países mais homofóbicos do mundo e outra coisa, o algoritmo me apresenta o país como disparadamente um dos maiores países que consomem pornografia homossexual e o país que disparadamente consome, o país em primeiro lugar, né, de consumo de pornografia trans no mundo. Aí a gente vai para a psicanálise e a gente entende, por exemplo, o mecanismo de defesa do ego, que seria a formação reativa. E para você que está chegando agora, você não conhece, por exemplo, a formação reativa, eu vou fazer um resumo aqui. A formação reativa é um mecanismo de defesa do ego, né, que faz com que você apresente comportamentos e sentimentos que são contrários ao seu desejo real. Por exemplo, se eu vejo alguém que é homossexual e eu tenho um desejo no meu inconsciente de ser homossexual ou de reproduzir aquelas práticas ou aqueles comportamentos, eu estou falando de uma forma bem abrangente aqui, tá? No caso, talvez eu seja homossexual, mas eu não tenho condições psíquicas de me assumir como homossexual. Então, de certa forma, eu estou observando outra pessoa que se assumiu, que teve a coragem que eu não tive para se assumir, e, de certa forma, eu repreendo esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. O ego, ele não consegue dar conta dessa informação. É uma informação que, psiquicamente, acaba sendo muito pesada para digerir. Então, vai acontecer um recalque, né, vai acontecer um recalcamento, uma repressão para o conteúdo inconsciente. Isso pode vir através de sonhos e por aí vai. A gente poderia falar sobre... Aqui no canal, a gente tem alguns vídeos, inclusive, que fala sobre vias de acesso no inconsciente. Vias de acesso do inconsciente. E se a pessoa for para fazer um processo de análise, um processo de psicanálise, né, se ela for ser, se ela se permitir ser analisada e se ela entrar realmente no processo, porque tem gente que não sai das entrevistas iniciais. A pessoa não consegue, de certa forma, entrar no processo de forma que ela tenha... Ela esteja preparada para ter acesso a determinadas informações que são desconfortáveis, que até então ela não tinha percebido isso, né. É uma coisa muito curiosa, por exemplo, que o Lacan, ele vai dizer que as pessoas, nem todo mundo... Eu não lembro exatamente como é a frase, mas para a frase do Lacan, ele diz que nem todo mundo está preparado para escutar a verdade. Então as pessoas só vão digerir a informação que elas têm condições de digerir. E muitas vezes na análise a gente percebe que algumas pessoas, elas não têm condições de digerir aquela informação naquele momento. Mas o conteúdo inconsciente está muito latente. Quando você, por exemplo, desenvolve um ódio só porque é uma pessoa homossexual, e aí você começa a tentar apresentar um discurso de ódio, isso na minha cabeça de psicanalista fica muito... Eu fico com a pulga atrás da orelha porque eu fico pensando, o que aquela pessoa está querendo dizer com isso? O que existe por trás desse discurso? O que justificaria esse incômodo que a pessoa sente porque outra pessoa se declarou como homossexual e a outra pessoa quer fazer o que quer da vida dela? O porquê que essa pessoa sente esse tipo de incômodo? Então a gente sempre precisa se perguntar, até porque se a gente for levar para a lógica, quando o Pedro fala sobre Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que Paulo. Então se uma pessoa está se sentindo incomodada porque a outra se declarou como homossexual, se assumiu, e ela vai formar a família dela, eu preciso sempre me perguntar enquanto psicanalista por que que existe esse incômodo, né? O que que esse incômodo está deixando evidente? E muitas vezes a gente pode chegar à conclusão de que é uma formação reativa. No caso, aquela pessoa também gostaria de ter aquela liberdade, de se assumir daquela forma, mas nem ela sabe disso porque ela não daria conta dessa informação. Então existe esse conteúdo recalcado inconsciente. Agora uma observação que eu faço é o seguinte, a gente também não pode ir para a linha da psicanálise selvagem, né? Freud, ele tem um texto que o título é justamente esse, sobre a psicanálise selvagem, que ele vai trazer uma crítica, porque as pessoas não estavam compreendendo bem a profundidade do que Freud queria falar. Então ele fala no início desse texto, por exemplo, sobre uma paciente que chegou para ele, porque um médico percebeu que o problema daquela paciente era psíquico, né? Era de origem psíquica, um desconforto psíquico que ela precisava tratar com Freud, e esse problema que ela tinha começou a aparecer depois que ela se divorciou, e ela não tinha mais relações sexuais, porque ela não se permitia ter. Então o médico falou assim, olha, você precisa ter relações sexuais para curar esse problema. Freud vai chegar e vai dizer, esse cara, esse médico não entendeu absolutamente nada do que eu estou falando, e é isso que Freud chama de psicanálise selvagem. Então a gente não pode partir também para a psicanálise selvagem e dizer o seguinte, todo mundo que apresenta discurso de ódio é porque no fundo, no fundo, gostaria de ser homossexual. Talvez, talvez a pessoa se incomode com a liberdade e com a coragem que o homossexual precisa ter para numa sociedade homofóbica, historicamente, estruturalmente homofóbica como a gente tem aqui no Brasil, é preciso muita coragem para a pessoa se assumir homossexual e se declarar no trabalho, e falar para a família, e assumir um relacionamento. É preciso uma coragem que eu não tenho. Ou simplesmente aquela pessoa se permite vivenciar na integralidade de quem é ela e eu não me permito fazer isso. Então, a gente pode interpretar que é uma formação reativa, mas eu posso interpretar também, dependendo do contexto, que é uma questão de projeção. Eu posso interpretar, por exemplo, que essa formação reativa não significa necessariamente que a pessoa que está apresentando discurso de ódio ela é homossexual, mas talvez ela esteja incomodada com a coragem que o homossexual precisa ter hoje, ele precisa ter hoje para justamente se apresentar enquanto homossexual dentro de um contexto completamente homofóbico como a gente vive. Eu preciso observar aí nesse sentido, caso eu tivesse um paciente que estivesse apresentando discurso de ódio e eu tentasse enxergar, por exemplo, se é a questão da coragem ou não, se ele levar esse discurso de ódio para outros âmbitos da vida dele, então é preciso você fazer essa analogia para você perceber. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático, tá? Vamos supor que essa pessoa que está apresentando discurso de ódio ela também apresente um discurso de ódio para as pessoas que queiram viver o seu propósito de vida. Então, por exemplo, essa pessoa se incomoda muito, eu percebo que essa pessoa se incomoda muito com quem decide viver o seu propósito de vida, decide realmente pagar o preço para viver aquilo que entende que veio aqui na Terra para poder exercer. Então, essa pessoa também, nesse âmbito, ela apresenta, de certa forma, um discurso de ódio, ela apresenta dificuldade em aceitar esse tipo de coisa. Ela fala, mas que absurdo, todo mundo hoje só quer fazer o que gosta, na minha época não era dessa forma, tal, tal, tal. Então, já que ele apresenta esse discurso também de ódio para outras esferas da sociedade, é preciso você interligar e saber o que que tem em comum entre essas pessoas. A coragem que o homossexual tem para se assumir enquanto homossexual dentro de uma sociedade homofóbica é uma coragem absurda e também é uma coragem, é uma atitude de coragem você decidir pagar o preço, inclusive, muitas vezes, passar por dificuldades financeiras para você viver o seu propósito de vida, porque dura muito tempo, a família cobra muito de você, a sociedade cobra muito de você, os relacionamentos, o casamento, por exemplo, os filhos, de certa forma, direto ou indiretamente, eles cobram muito de você para que você apresente resultado financeiro rápido e não é todo mundo que tem a coragem de passar por isso. Na verdade, a minoria das pessoas tem a coragem de passar por isso. Então, é outra esfera da sociedade que também precisa de muita coragem. Partindo desse princípio, você tem aí uma bela analogia e um belo trabalho psicanalítico para poder você avaliar qual seria o contexto daquela formação reativa. Seria projeção, seria formação reativa e se for formação reativa, qual seria o real significado por trás, ou seja, o conteúdo recalcado inconsciente que aquela pessoa não tem ainda condições de lidar com aquilo. Mas essas duas, esses dois, essa dicotomia, digamos assim, esses dois pensamentos completamente, esses dois comportamentos paradoxais, o discurso de ódio, o conservadorismo, a questão homofóbica no Brasil e, paradoxalmente, a questão do consumo que os algoritmos apresentam, o consumo de pornografia homossexual e consumo de pornografia trans, por exemplo, apresenta um comportamento completamente diferente e a gente pode sim entender com muita facilidade que isso é uma questão de formação reativa. Então, espero que você tenha entendido. Um forte abraço. Se você gosta de psicanálise, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí